Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis, mano, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Galera, a gente tá aqui num lugar muito massa, porque, véi, hoje a gente vai mostrar pra vocês mais um sonho que eu conquistei e eu consegui realizar. Galera, eu nem tô acreditando nisso, mas vai fazer uns 4 dias que eu não durmo direito, porque, mano, finalmente eu quero, mano, exclusivamente aqui pro canal dizer pra vocês que eu comprei a minha moto nova, mano. Olha, aonde nós chegou, valeu a pena esperar, mantendo apenas sonho, hoje podemos desfrutar, a favela puxa o bão. Música 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 Conseguimos juntos, beleza? Eu não consegui isso aqui sozinho Sem vocês, ó Nada disso aqui seria possível Sem o YouTube, sem, sabe? A minha família estando comigo E apoiando E meus amigos também me dando maior força Então assim, hoje eu realizei Mais um sonho, tá ligado? Assim, mano, eu jamais achei que eu ia conseguir Eu fui financiar Eu, mano, eu, nossa Eu cheguei a chorar em casa Tá ligado? Que não tava dando certo Não tava dando certo Mas, mano Uma coisa eu digo Tudo chega na hora certa Tudo tem o seu tempo Então assim, ó Tenham paciência, tá? Se você tem um sonho Se você, mano Quer mesmo alguma coisa, velho Corre atrás, mano De coração, o mais difícil, velho Tenha paciência, beleza? Tenha paciência, perseverança, mano Que com certeza todo mundo vai conseguir Quem acompanha o canal Sabe que eu amo a CB1000, né, mano? Meu sonho ainda é ter uma CB1000, tá ligado? Eu não perdi as minhas esperanças Mas a forma que Deus trouxe essa moto pra mim A forma que eu consegui comprar ela, tá ligado? Eu não poderia perder essa oportunidade E sem contar, né, mano Que é uma moto muito linda, tá ligado? Ali, ó Detalhe Da Pau em XJ6 Da Pau em CB1000 E da Pau em MT09 Então essa galerinha que tem essas motos aí, ó Fica no aguardo aí Que nós estamos chegando, beleza? Bom, mano A gente vai fazer um rolê agora, tá? Eu quero muito aprender a empinar com ela, né, mano? Porque eu nunca empinei de moto grande Eu levo um monte Mas aquele grau bonito Você vir dormir Eu ainda não sei, mano Então a gente vai treinar bastante grau, tá ligado? Pra gente ficar muito bom Empinar a moto E, véi Mano, tô muito realizado Pra que vocês tenham gostado dessa nova conquista, beleza? E, véi Nossa, mano Sem palavra, véi Sem palavra mesmo De coração Obrigado a todo mundo E sem contar Que, mano Mais uma coisa mais especial ainda A gente acabou, mano De bater 400 mil seguidores Aqui no canal, mano Então muito obrigado a essa família Que faz parte disso, mano Que me segue no meu Instagram Que é o A gente bateu 80 mil seguidores Hoje, galera Então, assim Já tá subindo de novo E, véi Graças a vocês Tudo isso tá sendo possível E, mano Nené Vamos dar um rolê pra vocês verem? Bora Cara na rua agora Então, assim, mano De coração, meu, véi Tô sem palavras, né Obrigado, obrigado, obrigado A todo mundo E, véi Uma pessoa, assim, especial Que é minha parceira Em tudo, tudo, tudo Que é a Tamires, mano Minha esposa Que, véi Sem ela também Nada disso aqui seria possível Então, bebezinho Muito obrigado E agora Vamos fazer o que eu mais Gosto de fazer, véi Que é andar de moto I am feeling lonely And I want a minute It's time to end the ride Baiting it this slowly With all this girl Lift me up this time You were the only One who got me Tripping up inside All the words you told me Am I reading something Different from your eyes I see you For a moment Even hope that I can feel you I see you All that I wanted Was to tell you That I need you I see you For a moment Even hope that I can feel you I see you All that I wanted Was to tell you That I need you Now I'm finally right here With you Now I'm finally right here With you Your voice is getting nearer Heart is pumping Thoughts are running wild We got a good thing going Why we gotta feel simplified I'm saying to the morning Come as I was spending By your side You look at me I'm soaring Seeing all the truth Beyond your eyes I see you For a moment Even hope that I could feel you I see you All that I wanted Was to tell you That I need you I see you For a moment Even hope that I could feel you I see you I see you All that I wanted Was to tell you That I need you Now I'm finally right here With you Now I'm finally right here With you I see you Your voice is getting nearer Heart is pumping Thoughts are running wild I see you I see you Rapaziada, esse foi o vídeo, mano, da minha moto nova A Phaser 600, mano Agora é a Phaser, é a moto Terror do Youtube agora, tá ligado? É assim que nós vamos chamar ela, o Terror do Youtube Tá ligado, mano? Porque, mano, com essa moto aqui agora Ela vai trazer muito conteúdo aqui pro canal Eu quero fazer vídeo, véi Se desse pra fazer vídeo todo dia Faríamos todo dia Porém, né, mano, a vida é o cotidiano da gente É meio complicado, mas, véi, eu quero trazer Muito vídeo, então eu quero que vocês deixem Comentário do que eu posso fazer agora com a minha moto Nova, tá ligado? De ir lá pra Rua do Grau treinar Sei lá, pintar alguma coisa Não sei, mano, vamos fazer algumas Modificações nela e eu não sei o que Não sei isso, estão na mão de vocês, beleza? Essa moto é minha É sua, é nossa e, véi Obrigado mais uma vez E aí, Piazão? Feliz da vida É, moleque Perguntar uma coisa, mano O que você achou, véi, da moto nova? Cara, é uma moto muito top Muito bonita, né? Realmente Você deu um rolê aqui que você acha que vai dar pau em XJ, em CB1000, mano? Não, meu irmão É pau, tudo na hora É pau, tudo na hora Então, Nenê, obrigado, hein, mano Tá, agradecer, meu irmão E talvez, né, Nenê, nós vamos montar um canal pra você Vamos fazer um canal, galera? É, comenta aí o que vocês acham, mano Vamos fazer um canal pra vocês erram aí, ó Vamos fazer só vídeo pra vocês, mano Fazendo arte, bagunça Vamos ver o que vai dar Faleceu o canal, Thiago, aí também É, quero ver Mano, então tá aí Essa aqui é a minha moto nova A minha fez a 600 Então tá aí, mano Se gostou muito, muito, muito desse vídeo, mano Deixa aqui muito like, mano Compartilha esse vídeo, tá ligado? Quero que, mano, meus FCs aí do Instagram Esses bagulhos É arroba de reis.t, mano Pega lá, me marca lá nas fotos lá, mano Que eu vou dar coração Eu vou agradecer todo mundo lá, beleza? Lembrando que sem vocês, mano Sem YouTube Eu não estaria fazendo nada disso aqui, mano Eu amo moto Eu vivo moto Todo mundo sabe que eu trabalho numa loja de moto E, véi Respiro isso Vivo isso E amo fazer isso, beleza? Valeu Até a próxima E fui! Tchau, tchau!